Olá, tudo bem? Bruno aqui no canal da Piscina mais uma vez e hoje a gente vai apresentar pra vocês uma capa térmica diferenciada. Eu sei que aqui na Global Mare a gente já mostrou vários vídeos sobre capa térmica, falando da função dela e porque ela é tão importante pra sua piscina, mas essa capa é muito legal e vai te surpreender. Se você ficou curioso e quer assistir esse vídeo, antes se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative o sininho pra receber as notificações. Não se esqueçam que nós temos vídeos aqui no canal de segunda a sexta-feira às 8 horas. Vamos pro vídeo! A capa térmica é um produto muito especial pra piscinas com ou sem aquecimento. Ela é um produto muito bom porque ela vai manter a sua piscina protegida de folhas, bichos, também não vai deixar que as algas se proliferem porque elas precisam de um ambiente mais claro pra poder realizar a fotossíntese, então ela vai deixar a sua piscina escurinha. Além de funcionar como um isolante térmico, ela é muito boa porque ela pode manter a água da sua piscina aquecida por muito mais tempo, então você vai economizar energia se você tiver aquecimento, principalmente se for a aquecimento elétrico. Ela que é um aquecimento elétrico é o casamento perfeito, sua piscina vai estar sempre aquecida e você não vai gastar tanta energia. Então se você aqueceu a sua piscina hoje, no outro dia ela já não vai ter perdido o calor totalmente. A capa funciona como um isolante de calor, então ela pode aumentar a temperatura da sua piscina em até 8 graus Celsius, se você tiver o aquecedor, claro. E ela também vai reduzir os custos do aquecimento em até 50%. Qual que é o diferencial dessa capa nova que a gente quer apresentar pra vocês? Essa capa, ela possui a parte de cima azul e as bolhas dela são pretas. Por ser preta, ela vai reter mais calor e ela também vai te ajudar porque ela é mais grossa, são duas camadas nela, então ela vai ser 500 micras, ela vai durar muito mais tempo e vai também reter mais calor pra sua piscina. Se você tá curioso, se você quer saber como colocar ela na sua piscina, entra aqui em contato com os nossos consultores da Globalmar e agora a gente vai pra melhor parte do vídeo. A dica Globalmar, se você tá com preguiça, se você não sabe como que você vai colocar a capa térmica na sua piscina, porque ela é muito grande, a gente tem aqui o enrolador de capa térmica. Ele vai te ajudar e vai te deixar sem desculpas pra você adquirir esse material tão maravilhoso que vai te ajudar no aquecimento. Vem pra Globalmar!